Oi gente, eu tô aqui hoje para fazer o meu mingau de aveia, aqui na Inglaterra a gente chama de porridge, tá? Que o meu médico gastroenterologista, que me curou, curou não, que me deu tratamento, né? Porque a síndrome do intestino irritado não tem cura, só tem tratamento para você não sentir dor, né? Mas toda vez que você come alguma coisa que te faz mal, ela volta, entendeu? Então essa é a minha vida, a minha vida é ficar de olho nas coisas que eu não posso comer, para não comer e sentir dor de novo, entendeu? Então esse vídeo, assim, umas três dicas de como parar a sua dor. Então a primeira é essa, o meu vídeo anterior eu falo de como que você vai achar essas coisas que te fazem mal. Entendeu? Porque isso é muito importante, passar por esse processo do diário, né? De ver o que você tá comendo, do que que na realidade tá sendo o gatilho que tá desenvolvendo essa dor. A outra coisa que o meu médico me passou foi esse mingau de aveia com farelo de trigo. Aqui na Inglaterra vende esse farelo de trigo já dentro da farinha de oats, né? De, ai meu Deus, a palavra em português é aveia, mingau de aveia com farelo de trigo. Então eu vou mostrar aqui, olha, tá vendo? É porridge, que quer dizer mingau de aveia, né? Mais ou menos. O oats, que é aveia. E wheat bran, que é a farelo de trigo. Então ele já vem com isso. Aqui, na receita, nos ingredientes, eu vou tentar mostrar pra vocês, que eu não tô podendo virar a câmera. São 88% de aveia e 12% de farelo de trigo. Eu fiz mais ou menos as contas. Dá mais ou menos, se você for fazer, assim, mais ou menos, tá? Se você for fazer, comprar o farelo de trigo separado da aveia, São 10 gramas de farelo de trigo pra 70 de aveia, se você for fazer, tipo, 80 gramas. Senão você adapta, entendeu? Depois você vê, 88% de aveia e 12% de farelo de trigo. Então é isso que eu tomo. Quando você tá em crise, ou ainda não desensibilizou o seu organismo, teoricamente você tem que comer isso todo dia, de manhã, entendeu? De café da manhã, que é isso que eu como. Então, olha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu botei morangos congelados que eu tenho no meu freezer. Mas, assim, quando você tá fazendo desensibilização, é só mesmo a aveia, o farelo de trigo, e eu uso aqui o leite de amêndoas, tá? Deixa eu mostrar meu leite de amêndoas pra você. Ah, acabou na... Deixa eu pegar aqui. Acabou na geladeira. Ó, então esse aqui, tá vendo? Olha, é o leite de amêndoas, sem açúcar, tá? É bem um leitinho mesmo, aí no Brasil tem. Então, porque eu não posso com derivados de leite, essas coisas. Então, eu não uso nada de derivado de leite, porque pode me dar dor, entendeu? Outra coisa que eu uso também, que é muito legal, é o coco, né? O leite de coco daqui, não é o creme de coco que tem aí no Brasil, é um leitinho mesmo. Tipo leite de amêndoas, aqui tem de coco, é leitinho. Eu também uso muito pra cozinhar, entendeu? Mas o meu mingau, eu uso o leite de amêndoas. Então, essa é a segunda dica, né? De você pegar e comer mingau de aveia todo dia de manhã. E, se você estiver fazendo sensibilização, não usa fruta, entendeu? Faz só, e aí eu boto no micro-ondas, tá vendo? Por um minuto, aí depois mexo, faço mais um minuto. Umas três minutos eu faço assim, sabe? Um minuto, mexo. Mais um minuto, mexo. Boto um pouquinho d'água, se precisar. Entendeu? Ou mais um pouquinho de leite de amêndoas. Vou guardar o saco aqui. Então, esse meu médico, ele falou, ele me explicou que o principal da síndrome do intestino irritável é você fazer com que o seu intestino se dessensibilize e fique trabalhando de uma maneira correta, entendeu? Se ele não estiver trabalhando direito, ele vai te dar dor. Você vai ter esses espasmos, entendeu? E isso vai acontecer se você estiver, primeiro, comendo coisas que vão te fazer mal. E, segundo, não comendo os alimentos corretos, entendeu? Então, assim, hoje que eu sou dessensibilizada... Eu que chamo disso, tá? Essa palavra fui eu que inventei. Sobre dessensibilização, porque é isso que eu sinto. Quando eu tô muito... É quase uma reação alérgica, né? Que eu sinto. Não é alergia, óbvio. Mas é uma intolerância, uma coisa que dá, que dá muita dor. Então, assim, eu chamo de dessensibilização. O meu intestino tem que dessensibilizar pra parar de doer, entendeu? Gente, e a última dica é o metamucil. Ó, isso aqui. Esse aqui eu comprei na Amazon, aqui da Inglaterra, tá? Vende. E é de 754 gramas, tá? É pesado mesmo. É... Que eu tomo aqui, a galera toma, entendeu? Então, isso aqui é o outro segredo pra parar de doer. Então, você toma uma colher de chá, duas... É o que eles dizem, três vezes ao dia. Eu, normalmente, tomava duas vezes ao dia. De manhã, junto com o café da manhã. E depois, à noite, junto com a minha ceia, alguma coisa, com o jantar. Sempre comia como junto com as refeições. Com alguma refeição, entendeu? É... E é isso. São essas três dicas pra parar a dor. Entendeu? Mas elas, sozinhas, elas não funcionam. Você tem que fazer as três coisas juntas, entendeu? Pra... E principalmente a primeira. Sem a primeira, nada disso funciona. Entendeu? Então, é... A gente vai fazendo... É... Unindo as dicas. E é... E é isso. Tá bom? Não se esquece de assistir o primeiro vídeo. É... Pra você saber... É... Como que você vai tirar esses alimentos que te fazem mal. E aí, você adiciona essas duas dicas que eu dei agora. Tá bom? Ó. Aqui o meu porde. Tá bom? É mais ou menos assim que eu como. Tá? Um beijinho pra todo mundo e tchau. 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 Tchau.